Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês mais um vídeo para nós falarmos sobre PES 2021. Dessa vez vocês bem ler o meu título e iremos falar sobre tudo o que se difere à licença nesse próximo jogo. Hoje nós iremos falar sobre as ligas que estarão presentes no PES 2021, sobre os estádios, as equipes, as seleções. Então se você quer ver tudo o que temos confirmado até o momento, fica direto ao final do vídeo que eu prometo fazer um vídeo curto e rápido e bem interessante para vocês que curte PES e quer saber de todas as licenças que estarão presentes no game. Então já deixa o seu gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Então para trazer para vocês nos próximos dias vocês irão conferir aqui tudo o que for saindo de PES e FIFA, vocês irão ver nesse canal maravilhoso. Então se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho. Me siga também lá no meu Instagram que está aparecendo aqui na tela ou está aqui na descrição caso você prefira. E sem perder tempo, vamos para o vídeo. Bom galera, nós já estamos aqui presentes no site oficial da Konami, né? Vocês podem ver aqui que é o site da Konami que se diz sobre licenças, né galera? Já foi incluído sim no produto oficial do PES, se eu não me engano foi no dia de hoje que isso aconteceu. E eu vou trazer sim uma review completa de tudo o que diz nesse site porque, lembrando, por estar no site da Konami, por ser, é claro, é oficial, é confirmado. Tudo que veremos aqui de fato estará presente no game. Pelo que eu vi não diz, não foi anunciado ainda até o momento uma grande parceria, uma grande nova liga que nós estamos esperando para o próximo mês de agora. Mas o que vocês irão ver agora é todas as ligas que permanecerão, que estão confirmadas, as novas ligas que chegarão. Então fica de olho que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba tudo que eu tenho para mostrar aqui a vocês. Eu não li tudo ainda, eu vi que foi liberado, mas eu decidi sim ler e ver junto com vocês para nós termos as nossas surpresas aqui. Tudo que for anunciado aqui nesse site eu todo ano trago e esse ano não será diferente. Então vamos aqui começar a lista de licenças e estádios presentes. Eu vou tentar fazer rápido porque o site está bem extenso, está com muitas informações, então vou tentar não me estender muito em cada uma delas, ok? Porque ao ver já baixe uma lista de licenças incluídas no lançamento, incluindo licenças que receberão uma atualização em um patch de um dia que estará disponível por download gratuito. Esse patch de um dia, não confundam com o Season Update, ele se diz sobre o Day One, que é a DLC 1.0, que ao você comprar o game, como acontece todo ano, no dia de lançamento, que será no dia 15 de setembro, eles lançarão um Day One que iriam corrigir todos esses problemas, ok? Que eu vou passar a vocês agora. Então aqui as ligas coloridas em amarelo são aquelas cujos dados mais recentes estão disponíveis após o lançamento. Então vamos ver aqui, galera, que aqui se diz sobre a Liga Inglesa, a segunda divisão da Liga Inglesa, que lembrando, continuarão genéricas, não veja isso já como um sentido que irá ficar licenciada não, galera. No lançamento do patch, ele estará assim condizente a temporada 2019-2020, que é a que se encerrou agora, e logo quando o jogo for lançado, já teremos uma atualização que irá renovar tudo. Tanto os elencos, os uniformes, tudo irá ser renovado para a temporada 2020-2021, mas isso acontecerá apenas no lançamento do patch. Se você receber antes dele ser lançado, possivelmente estará tudo antigo ainda, mas fica tranquilos que no próprio Day One todos esses problemas serão corrigidos. Aqui abaixo temos a Liga Espanhola, né, galera, primeira e segunda divisão, aqui também, assim como a Liga Inglesa também será atualizada no próprio Day One, porém o ponto fica aqui quanto a Série A Team e a Série B também da Liga Italiana, né, galera. Podem ver aqui que ele ainda no lançamento estará antigo com a temporada 2019-2020, que é a que se encerrou agora, porém aqui mostra esse asterisco 1 e asterisco 2. Pelo que eu vi, isso significa os países que tem o, vamos dizer, que o FIFA Pro em atuação e o 2 é o que não tem, né, galera. Eu vou mostrar para vocês logo abaixo, para vocês entenderem melhor, possivelmente ali abaixo terá mais informações sobre como estará presente tanto a Liga A quanto a Liga B Italiana. Aqui também temos a Liga 1, que é a Liga Francesa, tanto primeira e segunda divisão, já virá no seu lançamento atualizado, então não terá Day One para corrigir essa Liga. Vamos ver aqui, ó, temos Liga Portuguesa também, tem muitas pessoas de Portugal que acompanham o canal e fiquem tranquilos que no próprio Day One essa Liga será corrigida devido a aumente atualizada. Temos Super League também, ele divide o Premiership Escocesa, mas a grande expectativa para vocês se diz principalmente em relação ao Brasileirão, né, galera. Será que estará atualizado? Sim, já no lançamento do PES já teremos o Brasileirão tanto o Série A quanto o Série B na temporada 2020, então isso é bem legal, teremos tanta nova bola, os novos uniformes, quem sabe também as escalações devidamente atualizadas, então isso é uma excelente notícia para quem irá comprar o PES e quem gosta sim de jogar com o Brasileirão porque terá sim o Brasileirão 100% atualizado, então isso é bem legal porque no PES 2020, por exemplo, tivemos que esperar até a DLC 2, 3.0 para termos essas atualizações ocorrendo. Pelo que parece, já no lançamento elas já serão feitas, né, pessoal, já serão sim devidamente atualizadas. Logo aqui abaixo, também pelo que eu vi, não temos muitas equipes novas anunciadas, mas se eu não me engano, essa específico se trata assim da Liga Colombiana, né, galera. Então pode ver que já virá licenciadinha no próximo PES 2021, então isso tudo é bem bacana. E aqui abaixo temos umas informações melhores que dá para entender, principalmente sobre a Série A Team, sobre a Série B também, então vamos ver aqui os dados da Série A Team incluídos no primeiro dia, serão da temporada 2019 e 2020. No entanto, algumas tiras para alguns clubes serão da temporada 2020 e 2021. Então eles deixarão a entender que não terá atualização e algumas equipes, se eu não me engano, especialmente se diz sobre as parceiras, não Milan, não Inter de Milão, porque não são mais equipes parceiras, mas principalmente a equipe da Juventus, ou se alguma outra pintar também, estará sim recebendo uma atenção maior. E os dados incluídos para esses clubes no primeiro dia serão da temporada 2019 e 2020. No entanto, a lista de jogadores e os kits para todos os clubes serão da temporada 2020 e 2021. Então aparentemente, as escalações, as equipes que subiram, que desceram, estarão sim ainda correspondentes à temporada passada. Porém, os uniformes e os jogadores estarão sim correspondentes com a temporada que irá se iniciar. Então, bem bacana. As listas listadas, as baixas, não estarão disponíveis no modo Liga, Liga Master e Rumo ao Estrelato. Então essas ligas aqui, tanto a Liga Belga como a Liga Dinamarquesa, estará injogável nesses modos, então vocês não poderão selecionar elas. Só para deixar bem claro que tem realmente muitas pessoas que curtem utilizar essas ligas de menos expressão, pelo menos essas duas em específico, ainda assim não estarão julgáveis, pelo menos até o momento. As ligas a seguir serão atualizadas para a temporada 2020 e 2021, por meio de um datapack agendado após o lançamento no dia 22 de setembro. Então, pelo que parece, galera, aqui temos um vídeo no dia 22 de setembro, já receberemos uma DLC para o PS 2021, né cara? Quem sabe será a própria 2.0. Aqui se diz, principalmente sobre a 1ª e a 2ª divisão da Liga Italiana e a Liga Suíça. Então essas três ligas receberão atualizações no datapack 2.0. Esse jogo também vem com a licença da FT Champions League, então a Liga dos Campeões da Ásia prossegue mais um ano no PES. Nosso contrato de licenciamento com o Milan e com a Inter de Milão está prevista para expirar. E esses clubes não aparecerão no PES 2021, então como nós já esperávamos, como nós já suspeitávamos, confirmando ainda mais que tanto o Milan como a Inter de Milão assinaram um contrato de exclusividade com a EA e estarão se deixando o PES, muito infelizmente. Nessa temporada incentivamos os usuários a participar de partidas com Milano RN e Lombardia NA, dois clubes originais do PES. Esse, pelo que parece, serão seus nomes dados a tanto o Milan quanto a Inter de Milão. Convenhamos que são nomes toscos, né galera? Mas fazer o quê? E apresentam jogadores com nomes reais, então obviamente terão as suas equipes genéricas com seus jogadores reais presentes nelas. E aqui abaixo, devido ao impacto contínuo ao Covid-19, determinadas ligas e torneios do futebol mundo real podem sofrer alterações, então aqui diz que talvez algumas ligas no game não estejam correspondentes com a vida real, então tranquilo. Aqui se diz placeria oficial, então ainda assim permaneceram as quatro equipes grandes que estavam como parceiras no ano passado, o Barcelona, o Bayern, a Juventus e o Manchester aqui, até o momento não houve um anúncio de nenhuma outra nova, então pelo que parece, a partir do próximo mês já devemos ter esses anúncios ocorrendo de forma oficial. Conteúdo exclusivo da UEFA Euro, então este ano anunciamos que adquirimos os direitos de licenciamento, tranquilo, eu acho que a mesma coisa do 2020, a UEFA Euro irá prosseguir da mesma forma como estava no ano passado, as mesmas informações liberadas nesse texto. As equipes nacionais, que são simplesmente as seleções que estarão disponíveis, aqui são seleções que não tem nada do lado, são decididas sobre as seleções que estarão licenciadas, e aqui uma grande atenção para a Europa, principalmente devido à Eurocopa, então aqui, pelo que parece, todas, 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 100% licenciadas, nenhuma parcialmente licenciada, genérica, todas estarão licenciadas, né pessoal? Um grande número de seleções europeias. Aqui abaixo temos sobre as seleções africanas, né galera? Agora aqui sim, um grande ponto, o que acontece? Essas seleções que tem o asterisco 1, são as seleções que estarão com seus uniformes e logos genéricos, e estarão simplesmente com a bandeira do país, representando o logo da equipe com seus jogadores licenciados. Então aqui ó, o Argeria, o Burkini Fasso, já o Camarões, pelo que parece, não tem o FIFA Pro nesse país, então aparentemente estará completamente genérico, né galera? Tanto os logos, os uniformes, e também os jogadores. Então infelizmente, se fosse para incluir time assim, eu preferia que nem colocasse, né cara? Mas pelo menos, eu acho que no modo Master League, no modo edição, vocês irão poder corrigir esses problemas, porque aparentemente tem os jogadores camaroneses no game, e vocês poderão sim colocá-los nas suas respectivas seleções. Aqui a Costa do Marfim também estará genérica, o Egipto, o Egito, a Gana, o Guiné, estará parcialmente genérica, e todos os países da África estarão assim, infelizmente nenhum estará completamente licenciado. Aqui na América do Norte e Central, podem ver aqui que os Estados Unidos, o México, a Jamaica estarão parcialmente genéricas, e o Panamá, Costa Rica e Honduras também estará completamente genéricas, então infelizmente. Agora aqui, vamos para a América do Sul, né galera? América do Sul, nosso grande Brasilzão, estará assim 100% licenciado, coisa que não aconteceu no lançamento do PES 2019, se eu não me engano, que as equipes vieram completamente genéricas, tanto o Brasil, no FIFA, tanto como no PES também, mas esse ano virá completamente licenciado, todas as outras também, menos a Bolívia, a Colômbia, o Equador, virá parcialmente, o Paraguai virá genérico, e também a Venezuela. Já o Uruguai virá com seus uniformes, logos genéricos e jogadores licenciados. Aqui abaixo, temos falando sobre a Ásia, né galera? Sobre a Ásia, a única equipa que estará 100% licenciada é a Tailândia, né cara? Todo o restante estará parcialmente ou completamente genérico. Aqui abaixo, temos sobre os estádios que estarão presentes, né pessoal? Sobre os estádios que estarão correspondentes ao game. Aqui temos o Allianz Arena, Allianz Parcs e tudo mais. A grande dúvida de vocês fica decorrente ao estádio do Maracanã, mas tem muitos rumores falando que ele irá prosseguir mais um ano, porque pelo que eu vi, eu vi e revi essa lista e ele não está aqui presente, né galera? Ele não está aqui presente, o estádio do Maracanã. Tanto os outros estádios também que eu trouxe no outro vídeo, então eu não vou repetir aqui, porque quem acompanha o canal vai ficar tanto repetitivo. Se você não viu, dá uma olhada aí no card, porque lá nós falamos sobre esses estádios que não estão presentes, eu falei sobre cada um em específico, e lá eu falei se eles irão ou não prosseguirem. Então dá lá uma olhada, porque falamos tanto quanto o Palestra Itália, o Maracanã, então dá lá uma olhada que o vídeo está bem bacana. Aqui são os estados originais do PES que também prosseguiram mais um ano, aparentemente todos permanecentes, né galera? Nenhum foi retirado. E assim se encerra as informações aqui no site, né cara? Tudo conteúdo, licença descrita nesses jogadores, está sujeito a alterações até o seu produto final. Temos aqui todas as licenças, todas as parcerias e tudo mais, e assim se encerra a matéria de hoje, né galera? Aqui vemos tudo que está presente no site que se diz em relação a licenciamento, a novo estádio e tudo mais. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi para trazer toda a lista de licenças que temos confirmadas até o momento, então é de extrema importância você ficar de olho no canal nos próximos dias, porque o que for confirmado de nova liga e nova parceria, eu irei trazer para vocês de novo vídeo, ok? Porque até o momento, tudo que eu trouxe para vocês agora é o que temos de confirmado, ok galera? Para algumas pessoas não tem muitas novidades, para outras tem, então fica de olho no canal que assim que tiver mais alguma nova parceria de peso anunciada, eu irei trazer para vocês um vídeo novo, então fica de olho. Me segue também lá no Instagram, deixa o seu like aqui no vídeo também, eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima e falou! E aí E aí E aí Amém.